Caros amigos aqui do Legião da Santa Cruz, viva Cristo Rei! Eu queria falar com vocês rapidamente sobre o caso do Eduardo Fauzi. Ontem a Globo ressaltou que ele teria sido preso lá na Rússia, mas isso não passa de uma falsa notícia. Os advogados do Sr. Fauzi vieram à baila esclarecendo a questão, dizendo o seguinte, que na verdade ele se apresentou às autoridades russas. E até onde sabemos, a Interpol não atua dentro da Rússia. Não existe um tratado, um acordo entre Rússia e Interpol. Perfeito? E a Globo, mais uma vez, mostrou-se dedicada a manchar a imagem do Sr. Fauzi, que realizou um ato nobre e heróico ao atacar a sede do Porta dos Fundos, dado que o Stand Up Comedy cometeu uma grave ofensa contra o Nosso Senhor Jesus Cristo. Ofensa essa, que atenta contra os direitos de Deus, que são direitos absolutos. E não havendo uma resposta efetiva da justiça em face a tudo isto, tendo sido buscado o caminho da lei para a solução da situação criada pelo Porta dos Fundos, a ação de força, a ação violenta do Fauzi, se torna, portanto, justificável e legítima. Quando situações não têm solução num quadro pacífico, legal, jurídico, é preciso partir para as vias de fato, para que o nome de Deus, que é um nome sacratíssimo, seja respeitado. E quando nós dizemos isso, nós temos que deixar claro que a defesa do nome de Deus não é um preciosismo religioso, não. Na verdade, Deus é o ser absoluto, o ser dos seres, o sumo bem, a suma verdade, a suma justiça. Ele é o fundamento de todos os princípios éticos que devem ser o mais absolutos possíveis. Uma sociedade sem critérios, claro, de bem e de mal, não pode ser uma boa sociedade. E o que garante isto é justamente a fé e a devoção ao nome de Deus. Portanto, o ato, se uma Fauzi, não é apenas um ato de defesa de uma religião específica, mas sim da suma ordem, da tranquilidade da ordem, sem a qual não pode existir uma boa sociedade calcada no que é justo e no que é verdadeiro, no que é bom, no que é correto. Sem Deus, nós caíremos no caos, na balbúrdia e na anarquia. E a ofensa que o Porta dos Fundos cometeu contra o nome de Deus é algo gravíssimo. Por essas e outras é que nós, aqui no Legião da Santa Cruz, que defendemos um Estado católico, um Estado que reconheça os direitos de Deus e que garanta esses direitos, apoiamos o Sr. Fauzi. Desde o início, nós estendemos o braço e oferecemos assistência jurídica ao mesmo, de maneira que ele pôde compor uma defesa, hoje tendo advogados ao seu lado para ajudá-lo neste processo. Nós fomos a única iniciativa católica a fazer isto. E por isso, nós pedimos aqui, mais uma vez, a você, católico, que está cansado dessa situação toda que nós estamos vivendo no Brasil, onde nós temos uma Constituição que garante proteção ao sentimento religioso, mas onde também temos um judiciário que não se mexe, um Ministério Público que não atua para defender esse direito estabelecido na Constituição. Você que está cansado, una-se a nós. Juntos somos mais. O Legião da Santa Cruz quer ser uma iniciativa forte de defesa do Estado católico no país, defendendo, assim, um Brasil calcado naquilo que é a sua mais lídima, mais originária tradição, que é a religião católica como fundamento de união das raças, fundamento de união do povo, fundamento da justiça, da ética e da lei. Lá em 1500, quando o nosso país foi descoberto, Portugal, a primeira coisa que foi feita aqui foi uma missa, unindo portugueses e índios no mesmo ato, no ato sacral, onde raças que antes estavam separadas, se uniram em torno do amor a Deus. Então, é nisso que nós queremos fundar o nosso país. E se você acredita nisso, una-se a nós. Há muitos católicos que estão cansados dessa situação, mas estão aí parados. O Legião da Santa Cruz é a iniciativa para nós levarmos a cabo, adiante, esse projeto. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse projeto não é nosso, não é meu, não é do César Marcial, não é do Matheus Routes, não é do Guilherme, não é de todo o pessoal que acompanha o Legião, é de Deus. E nós, por acreditarmos nisso, é que pedimos o seu apoio. Eu vou deixar aqui, nesse vídeo, o número do meu WhatsApp, para que você entre em contato comigo, se una ao Legião. Vamos juntar esforços pelo Estado Católico. O caminho para o Brasil é este. Um abraço e viva Cristo Rei!